Mais informação, fisioterapia na Policlínica. Secretário Municipal de Saúde conversou com a nossa equipe e também os pacientes que estão sendo atendidos por meio desta parceria. Vamos conferir. Um trabalho diferente está sendo realizado pelos profissionais aqui da Policlínicas. Eles estão atendendo agora de um período noturno. E aqui nós temos um cidadão que teve um acidente de trânsito meio que até inusitado. Se eu só interromper aqui um minutinho. O que aconteceu com o senhor? Foi um acidente de carro. Bati o carro na mureta, a roda saiu, entrou de baixo do soalho e quebrou meu pé no freio. A roda quebrou, saiu e pegou o senhor? Bati na mureta, a roda saiu para trás, entrou por baixo do soalho e quebrou meu pé. Tecnicamente a gente poderia falar que o senhor foi atropelado pelo próprio carro. É. Foi uma fratura feia. Foi, fiz cinco cirurgias já. Nossa, cinco vezes, pastor. Cinco vezes. Dia 24, agora faz seis meses. E agora o senhor está sentindo que está melhor? Está melhorando, mas ele está com um monte de pino, parafuso, né? É necessário fazer a fisioterapia? Fazer a fisioterapia. E ela o senhor não vai? Vai demorar mais? Vai demorar mais um pouquinho. Sou motorista, depende de pisar na embreagem, desse jeito não tem como. Vai parar desde o dia dos tempos? Vai fazer seis meses já. Sofrendo com dor? Sofrendo com dor. Com esse horário diferenciado aqui, fica melhor para o senhor? Para mim é melhor. Mais fresco, mais sossegado, né? Tranquilo. Melhor do que durante o dia? Melhor. Já veio aqui, foi atendido? Primeira vez. Primeira vez. Eu estava fazendo no posto de saúde lá do Santa Rita. Agora eu estou vindo para cá. Fui indicado para cá. O pessoal especializado? Especializado. Primeiro dia que eu estou vindo, mas eu acho que é bem mais melhor que no posto de saúde, né? Maravilha que você se recupera. Obrigado. Foi feia coisa no pé dele, rapaz. Dá para observar ali, ó. Que o pé ainda está bem inchadão, né? E o trabalho não vai ser fácil de ser realizado, não, viu? A Secretaria de Saúde está inaugurando um serviço diferenciado. Exatamente, Camargo. Mais uma iniciativa inédita da Prefeitura de Londrina, né? Aqui na Policlínica Municipal, ofertando aos pacientes uma grande ação de fisioterapia à noite. Uma parceria com a Universidade Positivo, que vai possibilitar que a gente atenda aí por mês 360 pacientes que estavam aguardando em fila de espera. São pacientes com diversos casos? Diversos casos. Hoje nós estamos começando, a grande maioria, com pacientes em pós-operatório de alguma fratura, de alguma cirurgia ortopédica. Então, várias pessoas que estavam aguardando. E o pós-operatório de uma reabilitação ortopédica é essencial para o sucesso da cirurgia e que o paciente tenha, de novo, uma qualidade de vida adequada. E isso vai possibilitar que a gente consiga chegar com essa grande ação que nós estamos fazendo aqui. A demanda é grande para esse lugar? É uma demanda grande e é um horário inédito. Por que a gente percebe que, às vezes, o empregador, a pessoa quando trabalha, o empregador não aceita uma declaração do fisioterapeuta como para justificar a falta no serviço, né? Somente é atestado o médico. E agora, ofertando esse horário à noite, nós vamos ampliar a oportunidade daquelas pessoas que, durante o dia, não conseguem buscar atendimento nas nossas unidades, nos serviços contratualizados. ofertando aqui na Policlínica de segunda a sexta, das sete da noite até as nove horas. Fisioterapia no posto de saúde é diferente da que é apresentada? É diferente. Aqui é um centro especializado em fisioterapia. Tem muito mais equipamentos. Muito mais equipamentos, muito mais recursos, uma equipe que monitora todo esse atendimento. E no posto de saúde é um atendimento mais coletivo, mais em grupo, com menos densidade tecnológica. Aqui é um centro especializado, altamente preparado para atender essas pessoas. Precisado aqui, como é que faz? O posto de saúde, o caminho inicial para qualquer acesso no SUS é no posto de saúde. E se você chegar lá, você pode dizer assim, olha, eu tenho interesse em ser atendido à noite, porque eu não consigo ir durante o dia, que nós vamos direcionar para esse atendimento na Policlínica. É fácil conseguir um local? Agora vai ser, né? Porque nós vamos atender mais 360 pessoas por mês em relação às nossas ofertas. Nós vamos conseguir, gradativamente, ir encaixando todo mundo. Desafoga um pouco também o posto, né? Desafoga um pouco o posto, desafoga as outras clínicas credenciadas e amplia o acesso à população que tanto precisa se reestabelecer com alguma demanda da saúde. A gente vê que tem alguns aqui que passaram dores incríveis. Pois é, você viu a questão ali do seu Valdemar, um acidente de carro feio, uma fratura que me parece bastante complexa. Agora vai conseguir se reabilitar e muito breve estar de volta em todas as suas atividades normais.